Que inveja do vape que tá na sua boca Inveja desse copo tocando sua mão Do Red Bull que acelera o seu coração Tô fingindo que nem vi O Playboy chegando em ti E pra piorar do teu moral Faça o arroba da sua rede social Eu sei que você superou e tá seguindo em frente Que acabou o amor e nem lembra da gente Só não dança porra com o outro na minha frente Não dança porra com o outro na minha frente Eu sei que você superou e tá seguindo em frente Que acabou o amor e nem lembra da gente Só não dança porra com o outro na minha frente Não dança porra com o outro na minha frente Que inveja do vape que tá na sua boca Inveja desse copo tocando sua mão Do Red Bull que acelera o seu coração Tô fingindo que nem vi O Playboy chegando em ti E pra piorar do teu moral Faça o arroba da sua rede social Eu sei que você superou e tá seguindo em frente Que acabou o amor e nem lembra da gente Só não dança porra com o outro na minha frente Não dança porra com o outro na minha frente Eu sei que você superou e tá seguindo em frente Que acabou o amor e nem lembra da gente Só não dança porra com o outro na minha frente Não dança porra com o outro na minha frente Isso é Vitor Fernandes É o BF Apaixonado Em nome da minha topa eventos E da minha topa jorna de profissões